Muito bem pessoal, vídeo novo aqui no canal e um vídeo hoje para a gente falar sobre Plutão. Faz tempo que eu não falo sobre Plutão aqui no canal, faz tempo que eu não trago vídeos sobre Plutão, porque na verdade a sonda passou por lá em julho de 2015 e ela já está aí caminhando para o cinturão de Kuiper para dentro, mas como a gente fala sempre, os dados continuam sendo analisados, muita coisa ainda tem para descobrir sobre Plutão. E essa semana teve o encontro de toda a equipe da sonda New Horizons, eles se encontraram com a comemoração do lançamento da própria sonda, que aconteceu nessa época também, há algum tempo atrás já, e também para conversar sobre novos resultados, para ver qual é o futuro da missão, e aproveitaram para soltar alguns produtos muito interessantes que eu vou trazer para vocês. O primeiro deles é esse mapa aqui, que agora eu já trouxe aqui há algum tempo no canal, quando foi lançado, o que era até então o mapa de mais alta resolução feito sobre Plutão. Agora esse aqui é o mapa de mais alta resolução. O mais legal que eu achei assim, olhando de primeira, uma coisa que sempre chamou atenção para a gente foi o coração aqui, né? E vocês veem que o coração já, aparentemente, já não tem aquela forma tanto de coração. Por quê? Porque as imagens vão aumentando a resolução, e à medida que a resolução vai aumentando, aquilo que tinha uma forma bem definida, começa a ficar meio que deformado. E isso é muito interessante, óbvio que é uma região aqui que chama muito a atenção no meio de Plutão. Então eu vou dar uma passada aqui para vocês, falar algumas coisas, muitas delas eu já trouxe em outros vídeos, mas como tem bastante gente nova aqui no canal, provavelmente não viram meus vídeos de análise sobre Plutão, só para a gente passar aqui. Eu acho, eu já falei para vocês, né, que Plutão é o objeto aí, para mim, um dos mais, se não o mais, né, intrigante do sistema solar. Ele revelou aí grandes surpresas, muita gente ficou super feliz, né, com as surpresas que Plutão revelou, e surpreendeu muita gente, porque ninguém imaginava que um mundo tão distante assim teria tanta coisa para revelar. Uma primeira coisa que a gente tem em Plutão é que a gente tem diferenças de terreno muito grande. A gente tem essa região aqui do meio, que é o coração, né, que hoje já tem um nome, é chamada de Sputnik Planitia. Todas as feições em Plutão, elas recebem nome de coisas ou pessoas que foram exploradores, tá? E aqui no meio tem até uma ilhazinha, muito legal, que é chamada, essa aqui, ó, tá? Essa ilha aqui, ó, que eu estou mostrando, ela é chamada de Coleta de Dados. Sabe por quê? Porque o Coleta de Dados foi o primeiro satélite brasileiro. As montanhas aqui embaixo é a Murray, e em homenagem aos primeiros alpinistas que exploraram o Monte Everest, e por aí vai, tá? Tudo aqui tem a ver com isso. E algumas coisas bem interessantes, então, são essas diferenças de terreno. A gente tem um terreno aqui, ó, muito mais antigo, que a gente chama em geologia ou em geofísica, a gente fala que esse tipo de terreno é muito mais antigo porque ele é repleto de crateras, e o que acontece quer dizer que o terreno não foi renovado. Quando o terreno é renovado, as crateras desaparecem. E a gente tem o terreno da planície Sputnik Planitia, né, Sputnik Planitia, que é um terreno muito mais jovem, porque esse terreno aqui está sendo renovado numa taxa muito mais rápida do que eles pensavam. E do lado de cá, a gente tem o famoso terreno em forma, em textura, né, que o pessoal chama de pele de cobra, que nós já descobrimos que são os panitentes, os penitentes, igual tem nas cordilheiras aqui da Terra. Basicamente, então, essa região aqui, ó, com essas crateras, com essas fissuras aqui gigantescas, com essas fraturas aqui, essas linhas de fratura, essas falhas que a gente vê, muito parecido com falhas que a gente vê na Terra, riscando aqui. Plutão, muito provavelmente, isso também já foi discutido, que Plutão, muito provavelmente, tem um oceano no seu interior, e isso aqui pode ser por questão de tensão. Então, existe uma tensão superficial muito grande, ó, você vê o tamanho das fraturas e das linhas de falha que a gente tem em Plutão. Essa cratera aqui, eu sempre mostrei para vocês, né, o que a gente chama de cratera fantasma, você vê aqui, ó, ela bem apagadinha, tá? Então, a gente tem esse terreno aqui mais ao norte de Plutão, ó, você vê aqui que um terreno aqui, ó, ó, esse terreno, muito parecido com o que a gente tem aqui no interior da Sputnik Planitia, que são esses, como se fossem pedaços de gelo ali, icebergs gigantes que a gente tem aqui na Terra. Então, você tem aqui um terreno mais sólido, depois ele vai se quebrando até ficar todo quebradiço, igual está aqui, ó, na costa da Sputnik Planitia, e depois tem esse terreno de transição para um terreno mais antigo, basicamente é isso. Aqui no sul é onde tem as grandes montanhas, cadeias de montanhas de Plutão, algumas delas, como isso aqui, ó, acredita-se que seja um criovulcão, ou seja, vulcão que expele material congelado, então é muito provável que seja isso, essa feição aqui, não se tem ainda uma confirmação sobre isso, e do outro lado aqui da Planície, o terreno de pele de cobra, que o pessoal chama, que com certeza aí, muito provavelmente, né, são os penitentes, igual a gente tem aqui na Terra. E essa feição aqui também já foi muito estudada, eu já fiz vídeo sobre ela, que é a fratura em forma de aranha, ó. Então você tem aqui uma região aqui central e várias fraturas que parecem sair dessa região. Tudo isso aqui está ligado ao regime de tensão, o regime de pressão que existe em Plutão. Muito legal, esse aqui é o mapa de mais alta resolução feito já, que se tem de Plutão, né, então a gente tem aqui região que a sonda não imaginou, porque quando ela passou, lembrando que ela passou por Plutão, né, ela não entrou em órbita, quando ela passou por Plutão foi esse hemisfério que ela viu e pôde fotografar. Então, muito interessante mesmo, o mapa aqui a gente pode ver com muitos detalhes, principalmente toda essa diferença de terreno, coisas inéditas, né, essa cratera bem ao sul aqui. Então é muito interessante mesmo, essa fratura aqui, essa falha, muito legal tudo isso. Outra coisa que foi lançado também foi essa imagem aqui, essa imagem aqui é sensacional, se vocês pensarem bem, o que é essa imagem? Essa imagem a gente está vendo aqui no meio, Caronte, que é a maior satélite de Plutão, aqui no fundo o que a gente está vendo são estrelas, está lá do fundo, e esse lado aqui de Caronte seria o lado noturno de Caronte, ou seja, o que está sendo iluminado aqui em Caronte está sendo iluminado pelo brilho refletido de Plutão. É a mesma coisa que acontece aqui na Terra, quando a gente vê aquela luz, seria a luz cinereia, a luz cinereia de Caronte, que é iluminada pela reflexão do estado do Sol em Plutão. Muito legal mesmo essa imagem aqui de Caronte, uma imagem inédita também, que a gente não tinha até agora, e mostrando aí o maior satélite de Plutão. E para terminar, eu vou passar aqui para vocês um vídeo também, que foi lançado, que é um vídeo muito legal, foi feito com várias imagens da sonda New Horizons, que mostra que, e esse vídeo aqui são imagens feitas durante cerca de seis semanas, mostra a sonda se aproximando, você tem Plutão aqui, Caronte aqui, orbitando Plutão, você vê que em alguns momentos a gente consegue ver o outro lado de Plutão, porque a sonda conseguiu fazer esse registro, embora não fosse em alta resolução, e quando ela foi chegando perto, está lá o coração, Sputnik Planitia, bem aqui, bem legal, as imagens vão aumentando, a resolução da imagem, você começa a ver as coisas muito mais claramente, você vê bem o hemisfério que a New Horizons imagiou de Plutão, com tudo aqui, Sputnik Planitia, o terreno quebradiço, o terreno de transição, as fraturas e as falhas, aqui vai passando a escala, esse vídeo aqui é como se a gente estivesse pousando em Plutão, vocês vão ver que eles vão chegando bem perto, com as imagens de mais alta resolução que você tem até hoje, para a gente pousar bem na costa aqui do planeta anão Plutão. Vocês veem, isso aqui é interessante, porque aquele terreno que parece ser liso, na verdade ele não é, ele tem todas essas ranhuras aí, isso também é uma questão do gelo ali. Então foi 9 anos de viagem, que está falando aqui, 3 bilhões de quilômetros, 5 bilhões de quilômetros aproximadamente, foram 100 imagens feitas durante 6 semanas em 2015. Na época, né, na época não, né, se a gente pensar nos planetas clássicos, né, que existiam antes, a New Horizons completou aí a jornada e está indo agora visitar o cinturão de Kaipa. É muito interessante, muito legal mesmo essa imagem, essas imagens novas aí, que foram disponibilizadas pela equipe da sonda New Horizons. Então era isso, pessoal, esse vídeo aqui que eu queria trazer para vocês, para mostrar, eu não sei se o pessoal, tem muita gente nova chegando aqui no canal, então eu não sei se vocês já viram os vídeos antigos sobre Plutão, sobre as análises de imagens que eu fazia antes. Então, como isso aí foi tudo liberado entre ontem e hoje, eu resolvi trazer esse vídeo aqui para a gente dar essa passada, essa atualizada sobre Plutão. Para mim, um dos objetos, um objeto mais intrigante aí do Sistema Solar, sem dúvida nenhuma, que está lá nos confins do Sistema Solar e mesmo assim apresenta características interessantes e impressionantes. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, já sabe tudo o que você tem que fazer. Primeiro é a voadora com tudo no peito do like, depois compartilhe a favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Deixa aí nos comentários o que vocês quiserem saber. Obrigado e fui! Obrigado e fui!